Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e goreizado no vídeo de hoje, eu vou tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, mano, cestou, né, porque com notícia boa, daqui a pouco vai ser lançado na loja o Robocop, sim, simplesmente do nada, tá? Tipo assim, a skin nem tinha sido vazada, não teve nenhum vazamento mesmo, né, a respeito aí dessa parceria, mas, né, um tempinho atrás, alguns minutos atrás, na verdade, os leakers vazaram que uma sessão da loja de hoje, né, se chama Robocop, ou seja, né, dá a entender que a skin dele vai tá sendo lançada daqui a pouquinho, né? Então, fique ligado, né, se você tá afim de comprar Robocop, já dê uma olhada na loja, ele, pelo jeito, vai ser lançado aí no Fortnite. Inclusive, né, a galera já tinha comentado sobre isso há muito tempo atrás, a galera pede já skin, já faz um certo tempo, né, Epic Games, pelo jeito, vai tá trazendo aí agora. E, manos, olhem só, outra parada interessante que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito, então, né, da Epic Games ter processado um hacker e ganhou esse processo, ah, que coisa maravilhosa, manos. Olhem só o que fala nessa matéria, a Epic Games derrota cheater de Fortnite nos tribunais e doa dinheiro do acordo para caridade. A empresa afirma, né, que vai continuar tomando ações legais contra trapaceiros do Battle Royale. Muito obrigado, essa notícia aqui fez o meu dia, não vou mentir pra vocês, eu adoro ver hack se dando mal, manos. Tipo assim, a gente sabe, né, que no Fortnite tem muitas maneiras de se trapacear, tá ligado? Por exemplo, todo mundo, acho que já se deparou, né, com o pessoal fazendo dupla no modo solo, né, esse tipo de coisa que não é hack, mas é contra as regras do game. Dá muita raiva? Com certeza, mas vamos combinar que hack, hack, manos, hack é uma coisa que o cara tem que ir atrás de baixar o negócio pra trapacear, o pessoal, né, compra hack às vezes. E, mano, eu não sei, mas eu sinto muita raiva de hack, não vou mentir. Enfim, o resto da matéria fala. A Epic Games anunciou essa semana que venceu o processo judicial aberto em abril de 2021, né, então, já faz mais de um ano, né, que começou esse processo, terminou somente agora, contra o cheater de Fortnite, conhecido como BlazeFN. O jogador não somente usava softwares ilegais para ganhar vantagem no jogo, como também lucrava, né, oferecê-los para outros jogadores do título. Ou seja, ele mesmo, né, criou um hack, né, então é um hack inteligente, vamos admitir, ele fez um hack, né, pra usar no jogo e ele também ficava vendendo esse hack. E, manos, meu Deus do céu, imagina só você gastar dinheiro em hack no Fortnite, onde chega o cúmulo, tá ligado? Esse hack aqui, tipo, pelo menos, né, ele tinha uma certa mente empreendedora, porque ele ganhou dinheiro, né, vendendo hack ali, mas é claro, né, o cara mereceu, né, ser ferrado aí também, né, mas enfim, eu acho mais burro ainda quem compra hack, tá ligado? Mas olha só, a corte, né, responsável pelo caso afirmou que o trapaceiro violou os termos de serviço do game, bem como os direitos autorais pertencentes à desenvolvedora. A decisão judicial, né, também determinou que a venda de contas do jogo tenham elas sido modificadas ou não de forma indevida, também viola as regras, né, determinadas pelo acordo do uso determinado aí pela Epic Games, tá? Então tá aí, manos, uma notícia que me deixou muito feliz, né, e no final, né, só fala que além de ter que pagar uma multa, né, esse hack aí, o BlazeFN, foi forçado a publicar em suas redes uma mensagem se retratando sobre suas ações. Ele falou, até bem recentemente eu vendia cheats não autorizados e contas comprometidas de Fortnite. Então ele também vendia conta, tá ligado? O cara fazia tudo errado. Eu não vou mais fazer isso porque a Epic Games me pegou e iniciou procedimentos, né, ilegais contra mim na Austrália, afirmou o jogador. Então tá aí, né, manos, que coisa bonita, eu sei, eu tô muito feliz. E lembrando, né, que a Epic Games doou, né, o dinheiro do acordo para a caridade, então a Epic Games fez ainda uma parada muito legal, né, podia ter extorquido esse hack, né, tirado a grana dele e ficado aí para a Epic, mas eles doaram, né, para a caridade. Então, né, pelo menos os hacks acabaram doando dinheiro para a caridade, vamos dizer assim, tá ligado? Não diretamente, mas enfim, acho que vocês me entenderam. Mas então tá aí, né, um caso que eu achei legal compartilhar com vocês. É muito legal, né, ver que a empresa toma ações, né, contra o pessoal que usa hack, tipo, cria hack, vende hack do jogo, porque isso realmente é possível, né, tipo, muita gente pensa que, ah, vou fazer um hack aqui, né, vou usar hack, que vou ficar ileso, no máximo minha conta pode ser bonita. Geralmente é isso que acontece, mas alguns casos, né, como esse aqui, pode até, né, tomar um processo aí, né, como aconteceu, o cara perdeu, então, né, realmente bem feito. E, manos, hoje começou, então, né, a fase de testes aí dos dois itens que vão chegar na próxima votação, que é a bolha de proteção, né, e os balões, né, eles já foram colocados nos modos casuais hoje, né, então você já pode estar testando aí, e vai até o dia 16, ou seja, você tem até a segunda, né, para testar os itens, e provavelmente na terça, então, né, como sempre, acaba chegando coisa nova, né, vai começar, então, a votação, e o item, né, mais escolhido aí, claro, vai estar retornando. Então essa aí é a última votação da temporada, tá? E, manos, não sei se todo mundo lembra, mas há um tempinho atrás eu tinha mostrado aqui para vocês um vídeo que foi feito aí pelo Farrells, né, um criador da comunidade, que tem muito talento, inclusive, que foi tipo um teaser, né, do Cavaleiro da Lua, que ele bateu no Bananão e tudo mais, né, acho que vocês estão lembrados, né, quem assistiu aquele vídeo, e ele fez a parte 2, manos, e ficou muito legal, que eu quero mostrar, então, a continuação, né, dessa luta do Cavaleiro da Lua e o Bananão. Enfim, olhem só. Sinceramente, eu não sei porque ele colocou tanto ódio do Cavaleiro da Lua no Bananão, tá ligado? Coitado do Bananão, e que bom que não mostrou, né, o rostinho dele, porque com certeza acho que ia estar danificado, né, mas como deu para ver, o Cavaleiro da Lua, né, acabou sofrendo ali no final, né, porque a gente sabe, bateu no Bananão, não vai sair impune, né, então tá aí, né, bem feito para o Cavaleiro da Lua, não se toca no Bananão, mas, né, brincadeiras à parte, manos, ficou muito bem feito a segunda parte que também, né, eu queria mostrar para vocês. Sinceramente, acho que daria para fazer um vídeo de React só dessas concepts feita pelo Faros, porque ele já fez tantas e tão legais, tá ligado? Tipo, mano, a Epic Games tem que estar de olho nesse cara, ele tem muito talento, e a Epic, né, tá tipo, não tá fazendo mais tanto trailer como fazia uma vez, aí para, tipo, skins que chegam, acho legal, né, quando a Epic Games fazia isso, e o cara tá aí, né, fazendo por conta própria, tipo, sem ganhar nada, e tá muito bem feito, né, realmente, parabéns, eu queria mostrar aqui para vocês, ficou bem legal, né, aí essa parte 2 também. E para finalizar, mano, só comentando um aviso que a Epic Games deu aí no Twitter a respeito, né, do pessoal que joga no Android e tá sofrendo com FPS, olhem só o que eles colocaram aqui, devido a problemas de compatibilidade de algumas GPUs com atualização de driver mais recente, jogadores no Android podem notar quedas no desempenho, e podem não ver mais as opções de 45 FPS ou 90 FPS nas configurações gráficas, e eles continuam falando, estamos trabalhando ativamente com nossos parceiros e traremos mais informações assim que possível. Atualizar seu sistema operacional Android e seus drivers conforme ficarem disponíveis pode ajudar a contornar o problema nesse meio tempo. Então, se você joga no Android e tá sofrendo com isso, não teve, né, uma solução ainda, né, o bug começou ontem, né, assim que for resolvido, claro, que eu vou tá comentando aqui, né, mas tá aí, né, uma possível solução, né, temporária, né, dar uma atualizada no sistema, né, e nos drivers, né, quem sabe pode dar bastante no lag, aí se você tá sofrendo com isso, beleza? Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você também, né, ficou tão feliz quanto eu, né, que o hacker aí se deu mal no tribunal, perdeu o Daepic Games, e tem que perder mesmo, né, porque ficar criando hack e vendendo, obviamente, isso não é nada saudável pro jogo, pra comunidade, e tem que ter uma punição, né, uma vez acho que não tinha tanto isso, mas que bom, né, que felizmente hoje, né, as empresas tão se movendo mais quanto a isso, né, mas enfim, comenta aí a sua opinião do assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades, e que daqui a pouquinho, né, o Robocop, pelo jeito, vai ser lançado aí no jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!